receba agora sabedoria para lidar com todos os seus problemas e dificuldade sucesso no que você fizer, esta semana seja de muito êxito para você em tudo que colocar as suas mãos eu quero falar com você hoje sobre visão, quando você muda a sua visão sobre qualquer coisa você muda aquela coisa e a sua atitude para com ela, muda a visão, muda a vida eu posso falar sobre isso por experiência própria, porque quando eu mudei a visão do meu problema de casamento que eu enfrentei por 12 anos, que eu não achava que era um problema eu mudei a visão do problema, eu mudei a visão da minha esposa, porque eu achava que ela é que era o problema e quando eu mudei a visão de mim, então o meu casamento também mudou é incrível como uma revelação, como um abrir de olhos é capaz de mudar tanta coisa na vida de uma pessoa é incrível o poder da mudança de visão, a mudança do olhar, como você se enxerga como você enxerga a sua situação, enxerga as pessoas, enxerga Deus enfim, é empoderador a maneira de você olhar como também pode ser muito limitador e a maioria das pessoas, a maioria de nós infelizmente tem um olhar limitador um olhar que limita o nosso poder e as nossas condições então eu parei de olhar para a minha esposa como o problema e passei a olhar para ela para buscar entender por que ela se comportava da forma que ela se comportava, o que estava por trás do comportamento da minha esposa eu nunca procurei por isso, eu sempre olhei por fora e por fora o que eu via era uma mulher que cobrava, que era chata por causa dessas cobranças uma mulher que não me motivava a ficar perto dela era o que eu olhava eu nunca havia procurado olhar além ou por trás daquele comportamento quando eu procurei a razão, quando eu procurei entender e olhei para a raiz do problema, tudo mudou porque o meu comportamento para com ela mudou e quando eu mudei a maneira de olhar para mim porque eu me olhava como um excelente marido eu me olhava como um camarada que tinha sempre sido daquele jeito e ela tinha me conhecido assim, eu era assim e aquele era o meu jeito, eu não iria mudar quando eu passei a olhar para mim e entender peraí, você pode melhorar você não é o melhor marido do mundo na verdade a sua esposa está chorando aí do teu lado então alguma coisa errada está acontecendo você está machucando a sua mulher quando eu comecei a olhar para mim de forma diferente então o meu casamento mudou muda a visão, muda a vida quando muda a visão, você muda tudo na sua vida por exemplo, eu vou falar só de três coisas que a visão muda três coisas quando você muda a sua visão você imediatamente muda os seus pensamentos você muda a forma de pensar eu mudei a visão do meu problema e eu imediatamente deixei de pensar que a minha esposa era o problema e passei a olhar que eu tinha um problema e se eu tinha um problema eu tinha que resolvê-lo mudou o pensamento, então já começou a mudança desde a raiz porque para a sua vida mudar, você tem que mudar a maneira de pensar então a minha visão mudada mudou a minha maneira de pensar primeira mudança segunda mudança quando você muda a maneira de pensar você também muda os seus sentimentos muda o pensamento, muda o sentimento porque uma coisa é você olhar para um problema e você achar a culpa é do outro então o sentimento que você tem é sentimento de injustiça é sentimento de frustração de raiva da outra pessoa quando você olha para o problema e fala assim não, esse problema é meu, eu tenho que resolver como que eu vou resolver? então imediatamente o seu sentimento é de esperança o seu sentimento é de eu posso fazer alguma coisa eu vou resolver isso e não vou mais ficar como vítima desse problema quer dizer, muda o pensamento, muda o sentimento também e a maneira que a gente se sente sobre qualquer pessoa ou situação influencia muito o nosso comportamento e a nossa vida no dia a dia então muda o pensamento, muda o sentimento e a terceira coisa muda por tabela por consequência muda o comportamento a maneira que você passa a se comportar vai ser de acordo com o que você pensa e com o que você sente então veja o poder da visão a visão muda os seus pensamentos muda os seus sentimentos e muda os seus comportamentos adivinha o que acontece quando essas três coisas mudam? a sua vida muda mudou a maneira de pensar, a maneira de sentir a maneira de agir então a sua vida também muda a pergunta é como que você tem olhado para os seus problemas? como que você tem olhado para si mesmo? e para as pessoas? qual tem sido a sua visão da vida? se você mudar a sua visão a sua maneira de olhar você vai conseguir mudar a sua vida você tem linha a nossaие a sua visão olha e essa desce abriu e e agora